Olá, galerinha do meu canal e você que não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Então, vamos lá, galera. A pergunta que não quer parar, o Cauê paga mesmo? Então, isso é verdade. É realmente pelo menos um real que eu mandei dele pra minha conta, Caio. Eu tenho uma prova que eu mandei, que caiu na minha conta, que eu faço o Pix no Mercado Pago. Aí eu tô esperando cair mais cinco reais pra me ver se cai. E se cair, aí sim, vale a pena baixar, mesmo que o dinheiro é pouco, mas pelo menos dá pra comprar um lanchinho de tarde, essas coisas. Então, olha, eu tô com uns sete pins na minha conta. Aí eu saquei, deixa eu ver o dia aqui que eu saquei, um real, porque eu queria testar, né? Pra eu ver se caía mesmo. Aí realmente foi, aqui ó, eu saquei esse aqui, ó. Tá pendente ainda cinco reais, que é pra mim, pra confirmar, né? Que eu disse que é de cinco dias, por aí. Aí o que eu fiz com sucesso foi esse daqui, ó. Um real. Um real que eu consegui mandar pra minha conta no Mercado Pago. E foi, foi sucesso, foi tudo ok. Aí pelo menos esses um real... Pelo menos esses um real foi pra minha conta. Realmente foi pra minha conta, de verdade. Cara, quer ver? Eu vou lá no meu Mercado Pago e vou mostrar pra vocês o que foi de verdade. É, de verdade mesmo, cara. Vamos lá. É... Vou entrar aqui, ó. Pra vocês verem. Olha aqui, ó. Caiu o meu dinheiro real aqui na conta do Mercado Pago. Que eu mandei. Veio do CAUI. Aqui, ó. Você recebeu... Aqui, ó. Demerge Brasil, facilitadora de pagamentos que veio do CAUI. Eu fiz um PIX, transferência por PIX, no dia 5 de fevereiro e caiu. Então, galera, se você tiver dúvidas sobre o CAUI, não tenha. Ele paga, doida. Ele paga mesmo. Só que você tem que ter um pouco de paciência pra grana cair na sua conta, escutou? Que se você não tiver paciência, aí vocês vão começar a falar, ah, isso é golpe, é mentira. Não sei o quê, cara. Mas, se você tiver paciência, tipo... Igual o menino gosta de... Criança que gosta de recarregar Free Fire, que às vezes tem as promoções de R$1,00. Então, poxa, melhor... Melhor do que você ganhar R$1,00 por dia. Você taca tudo no Mercado Pago da tua mãe e do teu pai. E espera o bagulho cair, moça. Aí vocês vão e colocam no Free Fire pra quem é melhor. Então, é isso, galerinha. Você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações pra mais dicas e vídeos. E também, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você não baixou ainda, você baixa e entra no meu código, que eu vou deixar tudo direitinho aí na descrição do vídeo. Então, é isso aí. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau!